E aí pessoal, tudo bom? Fazendo esse vídeo aqui um pouco diferente pra discutir um pouco aqui, rapidamente sobre o assunto dos vídeos aproveitar agora que o canal tem um número razoável de pessoas e também não é muito grande 500 pessoas é bastante pessoas é bem mais do que eu esperava e eu gostaria de saber o que vocês procuram nos vídeos que vocês assistem é que eu tenho percebido que a taxa de... a porcentagem de horas assistidas dos vídeos é de aproximadamente 20% e não é um valor baixo mas eu acho que dá pra melhorar esse valor aí de repente saber se tem algum problema com os vídeos o que poderia melhorar o que partes que tornam o meu vídeo chato por exemplo algumas suspeitas que eu tenho é por exemplo, a pessoa ela vem aqui no vídeo mais pra procurar alguma coisa específica por exemplo uma coisa que eu tenho parado de fazer é dar spoiler no título do vídeo por exemplo horizontal queimado eu não tô mais colocando isso aqui eu não vou mais por isso daí porque tô vendo que muita gente vem procurar uma dica assim muito específica e eu acho que talvez no vídeo do youtube já tem pessoas que fazem isso e talvez tenham pessoas no youtube que façam o melhor e às vezes eu tenho até sites blogs que às vezes é muito mais fácil você encontrar esse tipo de informação acho que talvez um vídeo do youtube não seja um lugar assim o mais adequado também não é bem o objetivo do que eu faço os meus vídeos né é mais pra mostrar um pouco da forma de pensar assim do de como fazer um reparo o que tem que pensar né que tá tudo bem nem sempre eu faço os vídeos 100% alinhados com esse pensamento né mas é a minha intenção a intenção que eu sempre procuro buscar né uma outra coisa também que pode estar acontecendo que eu tenho um pouco de ciência até nos últimos vídeos já andei fazendo algumas edições é a respeito de por exemplo não sei às vezes eu tô repetindo muito algum assunto ah eu mostrei o capacitor estragado uma vez aí depois eu mostro falo de novo dos capacitores e de novo ou então eu já falei de limpeza no vídeo depois falo de novo no vídeo ou no outro vídeo sempre falando sempre as minhas coisas talvez isso também pode ser uma outra coisa que derruba a taxa né de visualização e um terceiro motivo que eu também já tomei algumas providências pra sanar né por exemplo é colocar a demonstração separado do reparo porque eu imagino que tem pessoas que queiram ver só o reparo só o reparo não mas só a exibição né de repente eu quero ver só a exibição então ela vê a parte da exibição e para o vídeo aí fica os outros meia hora do vídeo né aí com sem assistir essa também é uma hipótese então eu tô fazendo separado de repente eu posso até fazer o vídeo do reparo junto com a demonstração e um vídeo só de demonstração separado também pode ser uma possibilidade né e um outro item deixa eu ver aqui por exemplo os vídeos muito longos não sei se os vídeos estão ficando muito longos nos últimos nos últimos edições que eu fiz eu já cortei bastante do eu já deixei os vídeos bem menores né tem vídeo que não dá pra deixar muito pequeno senão prejudica muito o entendimento do vídeo eu quero passar mais os passos de como se faz uma verificação algumas ideias de repente quem queira fazer um reparo numa televisão consiga né consiga ir pensando estudando pesquisando porque não dá pra também falar tudo no vídeo é muito complexo os assuntos o conceito de uma televisão com funcionamento é bastante complexo muito complexo ainda tem muitas tecnologias tecnologia de 1970 diferente de 1980 diferente de 90 muda muito muita coisa muda não é nada assim de outro mundo mas pra ficar explicando tudo eu ia ter que fazer um vídeo de duas, três horas então conforme vai aparecendo os defeitos a gente vai explicando melhor as coisas pelo menos essa é a minha intenção e esses são os principais pontos esses três pontos que eu acho que eu considero mais importantes porque uma taxa de visualização não esteja tão boa assim não é uma taxa ruim realmente mas sei lá se dá pra melhorar eu acredito que os 50% de taxa de visualização seja um número bem alto se eu chegar a alguma coisa próxima disso acho que já ficaria bem legal eu gostaria de saber se vocês pensam sobre isso se o vídeo pode melhorar onde que ele pode melhorar se nesses pontos que eu falei que eu suponho que sejam em algumas eu já estou tomando algumas providências ou ou então se é alguma outra outra coisa outro problema que vocês queiram falar mas acho que é legal eu não pretendo parar claro de fazer os vídeos é uma coisa que eu gosto é um hobby que eu gosto muito pode não sei às vezes pode demorar um pouco os vídeos porque eu não tenho muito tempo pra desprender e fazer o vídeo é uma coisa que demora bastante por exemplo um vídeo um reparo aí de que eu faço que dá um vídeo de meia hora você pode ter certeza que tem pelo menos uma hora de gravação eu tenho que condensar essas informações então é uma coisa que você fazer um vídeo e ir consertando ao mesmo tempo eu penso muito do jeito que eu tento fazer sempre falando diante do irmão o que eu penso e quais seriam os possíveis passos a se dar não é uma coisa que ele eu não diria que atrapalha mas ele causa ele interrompe um pouco o fluxo de pensamentos você tem que parar você tem que filmar tem que pensa filma aí de repente você pode ser que que não siga exatamente um caminho correto aí depois na edição você tem que ver se você vai colocar ou não porque se você deixar todas as coisas que você pensa na hora que você vai reparar uma televisão ou um eletrônico qualquer é muita coisa e às vezes você pode ter defeitos que tem várias causas por exemplo não liga a televisão não liga isso é um defeito muito genérico você tem algumas causas mais prováveis horizontal queimado fonte queimada capacitor da fonte pode ter alguma proteção não deixando a televisão ligar então você vai por possibilidades mas nem sempre a possibilidade que você pensa em primeiro é a que soluciona aí você tem que pensar deixa isso no vídeo não deixa você tem que editar isso interrompe um pouco o fluxo de pensamento entendeu eu sempre pretendo eu sempre tento deixar o máximo de informação possível mas nem sempre por exemplo na televisão horizontal queimada você parte do princípio ou é a fonte ou horizontal aí você começa com a fonte ah talvez seja a fonte aí você perde vai 15 minutos analisando a fonte medindo a fonte aí vai 15 20 minutos aí tipo isso já é o tempo de um vídeo completo e aí fica meio que inviável deixar o o vídeo dessa forma mas é isso aí eu acho que esses são os pensamentos mais básicos a respeito dos vídeos das visualizações que fazer eu gosto de fazer os vídeos mesmo dando trabalho eu gosto de fazer os vídeos acho legal compartilhar informações até mesmo porque esse tipo de reparo de aparelho antigo é uma coisa que não tem mais um valor comercial se você for fazer o cara que faz isso aí ele vai cobrar mais caro não tem como ele não tem o perconeiro já começa com a televisão antiga é uma coisa que tem muitos problemas e mesmo que você faça o reparo dela de repente pode aparecer outro problema então é um risco que você tem de fazer um reparo que não dá muito certo de repente pode aparecer outro problema aparelho antigo é assim dá problema dá manutenção toda hora igual um carro então o cara quando ele vai fazer um orçamento um reparo já tem que colocar esse risco na conta não tem como ele tirar essa conta e dá muito trabalho às vezes precisa de equipamentos mais caros um pouco ultimamente os equipamentos são muito caros já são equipamentos caros e mesmo os usados são bem caros o pessoal está chutando um pouco então tem que ser levado em consideração é uma coisa que demora muito se o cara for fazer um reparo com a limpeza que nem os vídeos que eu faço pode pelo menos umas 4 horas numa televisão que esteja fácil fazer limpeza fazer troca de capacitores vai umas 4 horas pelo menos se já tiver funcionar tudo ideal na primeira vez certinho então a lógica é ou a pessoa realmente quer pagar por esse serviço um valor mais caro o que é difícil conseguir uma pessoa que tope pagar de repente um valor mais caro então sobra para a própria pessoa fazer mas é aquele negócio é um risco que a pessoa corre ela pode estragar mais o aparelho e aí ela mesmo vai ter um risco ela mesmo vai ter que consertar porque um técnico também não vai pegar uma televisão mexida assim vamos dizer para reparo ou se pegar vai cobrar muito mais caro e eu dou até um pouco de razão sim eu dou razão eu faria isso se eu fizesse reparos assim comercialmente né porque você vai perder muito mais tempo coisas que não deveriam dar defeito que pela lógica não deveriam dar defeito elas vão dar defeito porque foi causado um defeito causado para uma pessoa que não tem tanta experiência ou tanta técnica então vai ficar mais caro então vai começar a fazer o reparo tem a consciência que vai ter que levar o reparo até o fim mas é o intuito dos meus vídeos são esses eu não pretendo mudar né e para fechar aí o assunto eu queria saber o que vocês acham o que tem de problema nos vídeos se é que tem algum problema se é que é um problema né porque às vezes também não sei às vezes os vídeos pode ser que os vídeos estejam enfadonhos chatos ou eu falo muito lento não sei vamos elencar coisas que podem dar problemas não sei o que vocês acham aí eu tenho essas impressões né repetição ou então eu penso muito para falar talvez eu devo pensar antes de fazer o vídeo alguma coisa assim ou se eu repito muito ou se realmente eu devo separar a demonstração isso aí já está meio decidido eu vou fazer a demonstração separada do do reparo talvez eu coloque uma demonstração junto com o reparo o que vocês acham aí é isso aí né então esse vídeo aí é um vídeo mais rápido mais de um bate-papo aí mas para saber mesmo para vocês aí o que vocês acham aí do vídeo dos vídeos quais os problemas onde pode melhorar né tá certo pessoal então quem assistiu aí até o finalzinho aí muito obrigado mesmo e espero que vocês gostem dos próximos vídeos talvez eu faça talvez eu faça um vídeo aí de spoiler aí com as televisões que eu tenho e valeu aí pessoal muito obrigado aí para quem assistiu aí até o finalzinho e deixa aí no comentário o que vocês acham dos vídeos o que pode melhorar tá bom então valeu pessoal até a próxima tchau tchau tchau